Nós vamos da Larissa Dourado direto para a Patrícia Piaça, que está no Complexo das Delegacias Especializadas e está acompanhando a movimentação ali. Pátio, a gente está vendo muitos carros chegando aí. São veículos apreendidos? Exatamente, Manu. Olha só, mais outro começa a chegar aqui agora no pátio da Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Ao todo, que eu consegui contar aqui, são oito veículos apreendidos até o momento. Mas a gente tem a informação de que são 20 veículos, 20 mandados de busca e apreensão contra esses veículos que serão periciados. Provavelmente, frutos de roubo e também furto, Manu. Então, tem veículo de luxo, tem veículo mais simples, tudo sendo trazido na manhã de hoje aqui para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Essa operação, que começou por volta das seis horas da manhã, envolve várias delegacias, policiais de várias delegacias, mais de 210 policiais. Até o momento, atualizando a notícia, Manu, 16 pessoas foram presas e conduzidas aqui para a delegacia. Elas são suspeitas de envolvimento nesse esquema, né? De roubos de veículos no estado de São Paulo. Essas peças eram trazidas através de caminhões, esses veículos eram desmanchados. As peças trazidas por caminhões, principalmente pela BR-153, aqui para o estado de Goiás, para abastecer o comércio ilegal, principalmente ali da região da Vila Canaã e também Vila Mauá. A gente, inclusive, registrou a chegada entre esses presos aqui, uma mulher que foi identificada como uma logista, Manu. Essa mulher seria responsável em encomendar essas peças desse esquema criminoso lá de São Paulo, desses criminosos de lá. E aqui, ela distribuía essas peças para outros logistas, isso segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Essa investigação que começou, inclusive, com a PRF, durante a apreensão de um caminhão aí com essas peças roubadas, vindas do estado de São Paulo, lá em Morrinhos, na BR-153. Depois disso, teve esse desdobramento, já vai para um ano de investigação e hoje estão sendo cumpridos mais de 100 mandados judiciais. 35 de prisão temporária contra logistas, motoristas e gerentes e 71 mandados de busca e apreensão. 28 em lojas e 43 em residências, né? A operação, ela acontece simultaneamente aqui em Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Essas 16 prisões, a gente tem informação de que já aconteceram aqui em Goiás, também lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Ainda não foi confirmada nenhuma prisão lá no Distrito Federal, em Ceilândia, mais precisamente. Manu, a gente segue aqui acompanhando essa movimentação. Muitos veículos devem chegar ainda agora cedo, né? Essa operação começou por volta das 6 horas da manhã. Esses mandados ainda estão sendo cumpridos. Tem muita equipe lá na Vila Canaã, ainda nas lojas por lá, porque estão recolhendo material, né? Com esses mandados de busca e apreensão, várias peças sendo recolhidas para passar por perícia. Um grande esquema, Manu, que conta com raízes dessa quadrilha lá em São Paulo, também no Rio de Janeiro e principalmente aqui em Goiás, Manu. Então, Patrícia Piazza, então, trazendo da porta da Delegacia de Roubos e Furto de Veículos, de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, trazendo as informações. E a gente vê que são carrões, né, gente? São carros caros, são carros avaliados em centenas de milhares de reais e que estão sendo apreendidos. Ou seja, como a Larissa já tinha trazido as informações e a Pathy agora está reforçando, são pessoas, algumas delas, que levavam uma vida de luxo, que ostentavam uma vida de luxo. E isso baseado em quê? Com base em dinheiro ilícito, né? Eu queria pedir, meninos, por gentileza, a imagem da mulher. A Pathy trouxe o detalhe de uma mulher, que era uma mulher que encomendava, né, essas peças, encomendava os veículos. A gente acha, a gente parte do princípio, né, que a mulher não mexe com isso, que nada, né, gente? Mexe e muitas, aliás, comandam esquemas. Esta seria, tá, a mulher que a polícia indicou como a mulher que encomendava os veículos. Os veículos encomendavam roubo ou furto em São Paulo e aí vendia as peças aqui. Vocês conseguem calcular a dimensão de se comprar uma peça do mercado negro? É isso. Você compra uma peça do mercado negro. Ah, roubaram o para-choque do meu carro, roubaram o retrovisor do meu carro. Eu vou lá no mercado paralelo e vou comprar sem nota fiscal. Enquanto eu falo, deixa eu chamar imagens agora, por gentileza, ao vivo do nosso drone, que está em outro ponto, tá? Nós temos equipes em três lugares. A Larissa Dourado, que está acompanhando uma equipe da polícia, que está cumprindo mandados de busca, apreensão e de prisão em um ponto da Vila Canaã. Patrícia Piazza está no complexo das delegacias especializadas, para onde os presos estão sendo levados e os carros apreendidos e também documentos estão sendo levados. E o nosso drone está neste outro ponto, onde a equipe, equipes da polícia, né? A gente vê a viatura ali da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, cumprem também as equipes de PRF e IPC também, Polícia Civil, cumprem mandados de busca e apreensão e talvez de prisão. Não temos ainda essa informação. Então, temos equipes no Cidade de Jardim, na delegacia, na Vila Mauá e também na Vila Canaã. Nossas equipes acompanhando toda a movimentação lá, a viatura da Polícia Civil saindo agora. Toda a movimentação dessa mega operação que está sendo realizada neste momento, a essa hora da manhã. Ô drone, movimenta aí pra gente, por gentileza. Vamos fazer a movimentação pra mostrar aí por cima o tamanho deste local, onde as equipes estão fazendo, né? Cumprindo os mandados ali, olha a quantidade de veículos. Não significa, tá, gente, que todas essas carcaças e esses veículos são furtados e roubados, não. Mas no meio de alguns que não são, sempre tem aqueles que são roubados, furtados, peças de veículos que foram alvo de crime, né, gente? E aí, acabam se misturando ali, porque eles vão montar um negócio só com peças de veículos roubados e furtados, que está muito na cara, né? Tem que ter aquele esqueminha ali, meio camuflado, sabe? Do lado esquerdo, de cima da tela, imagens ao vivo do nosso drone. Do lado direito, imagens ao vivo da nossa equipe na porta da delegacia, das delegacias especializadas, perdão, recuperadas. Embaixo, as equipes chegando com uma das mulheres ali agora, né, que seria uma das mentoras desse esquema. E do lado direito, o nosso cinegrafista André Zé Almeida, trazendo imagens ao vivo dos veículos apreendidos, que seriam veículos usados pelos criminosos. Só para dar continuidade à minha linha de raciocínio, que eu tinha começado agora há pouco, quando você vai lá no comércio ilegal, no mercado paralelo e compra aquela peça, que sim, é muito mais barata, né? Dando um exemplo para vocês, não sei, quanto custa um para-choque, meninos? Por gentileza, não faço ideia, tá, gente? Até porque eu acho que... Enfim, depende do carro, mas vai, 500 reais, Jojo, por exemplo? 500 reais, um para-choque, por exemplo, tá? E aí você vai lá e vai achar de 200 reais no mercado paralelo, lá na famosa rouba alto, né? E aí você vai comprar, ele não tem nota fiscal, você não sabe de onde ele vem, não tem procedência. E você vai comprar, falar, poxa vida, eu tô economizando, afinal de contas roubaram, eu fiquei no prejuízo. Mas é isso, você por trás deste para-choque ou dessa peça que você compra mais barata, você tem que pensar que alguém pode ter perdido a vida no roubo deste veículo, alguém viveu o trauma, às vezes com crianças dentro do carro, viveu o trauma de ter a arma na cabeça para ter o carro roubado, para esse carro roubado ser desmontado, para essa peça ser adulterada e ser vendida no mercado negro. Então, se você não gosta que essa peça seja roubada do seu carro, não alimente este mercado, porque é comprando ali, mais barato, sem procedência, sem nota, que você vai continuar alimentando, que os criminosos continuem roubando ou furtando para que esse comércio exista. É ruim ter que comprar uma peça mais cara se você foi roubado ou furtado? É horrível! Mas enquanto você continuar fazendo isso, você vai continuar mantendo esse mercado aí vivo, tá? Pense nisso toda vez que você for comprar. São 8h e 4h da manhã com essas imagens ao vivo, a gente vai dar uma pausa agora na cobertura dessa operação que está sendo realizada e daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes disso aí, tá bom?